Vamos lá, em Flamengo vs Corinthians Paulista Passou Mas esse aqui não, passou também, passou tudo Vamos lá, se quer tomar a bola eu vou te fazer de bobinha também Olha lá Olha lá, é, tá pensando o que? Nossa, que passe lindo Tá bom, chega de passe, vamos jogar Dá pra cruzar, hein, dá pra cruzar Que cabeçada fraca, velho Vamos, vamos, vamos Poxa, o cara jogou pra ninguém Ele tá tentando fazer com que eu jogue pro goleiro Que isso, não precisa não, eu jogo pro adversário mesmo Aí, saiu a nossa Nossa, eu só dei um tatuzinho no seu pé Foi nada demais Pra cima Não deu Caramba, os caras são muito bons Quer dizer, eu que sou muito ruim Vamos embora, vamos com ela, vamos com ela O cara corre feito vento Infelizmente não é o meu jogador Vai tentar a batida Olha a batida Gol Ué, caramba, como que não foi gol? Tudo certinho Faltou acessado O chute Pô, eu tava crente que ia mandar o golão É, dessa câmera não deu pra ver muita coisa Caraca, velho Os dois jogueiros se jogaram Pra poder não deixar eu fazer o gol Tá de brincadeira, hein Vamos atrás, vamos atrás Não deixa esse cara ficar tocando assim fácil, não Não, 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 não Isso, garoto Nossa, pra minha sorte, bateu na trave Vamos lá, entra galera Que eu vou cruzar essa bola Saiu? Não, não saiu Mas também não tem ninguém na sobra, hein Ah, eu peguei, mas caí O jogador escorrega Sabia que ele ia cruzar Deu um tatuazinho no pé dele, mas não adiantou não Isso Tá achando que não tem zagueiro, velho Tem zagueiro sim Golaço Joguei pra baixo e gol, maluco Tá acontecendo o que? É Quero ver, isso aí eu quero ver Gol, eu sempre gosto de ver replay pra ver como é que foi Olha, achou que eu ia pra cima, joguei pra baixo Cortei pra esquerda, cortei pra direita, já era Vamos lá, eles vão agora Ficar com raiva Apelar um pouquinho Com a rede praxe Não, 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 não Isso Caramba, bato na cara do meu jogador Estou tranquilão Vamos lá, hein Dá pra cruzar Dá pra cruzar Não tem nem o meu Ih, caramba Que isso O cara subiu em cima do meu jogador, rapaz Não pode fazer um negócio desse, não Vamos embora, um pro jogo Tá 1x0, por enquanto estamos levando Flamengo vs Corinthians Paulista Qual o outro Corinthians que tem? Eu sei que tem Botafogo de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas Corinthians eu não lembro Olha, velho, que impedimento lindo foi esse, hein O goleiro não vê mais O juiz não vê mais nada Achei que ele tinha dado falta Falta na área e já sabe primeiro que é o esquema, né É nosso isso aí Quem jogou pra baixo foi o camarada deles É, acho que vai dar pra cruzar também Nossa, cabeçada fraca e errada Número 3, eu tô de olho em você, hein Tu parei de fazer esses negócios, rapaz Já, já eu te troco Fica de gracinha aí pra você ver Aí O cara foi embora sem pegar a bola Tem que... A regra do jogo é a seguinte Você pega a bola e você vai embora com ela depois Ah, tá, foi Trouxa Ih, caramba Já fui chamar o cara de trouxa Quase que eu toco por aí Bom, galera Vamos finalizar nesse vídeo por aqui No próximo a gente volta com o segundo tempo Será que vai rolar a goleada? Deixem aí suas apostas Até lá Valeu Um, 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 um Um, 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 um